O que você acha da gente dividir um endereço? Se tem duas panelas já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra me ajeitar Pouco mais já dá pra começar A geladeira é das antigas, nem chega perto da inox O colchão vai ser no chão, depois eu compro a cana box Junto as suas coisas, vou pra cá morar comigo Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido E o barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague O barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Não tem dinheiro que pague E o que cê acha da gente de impedir o endereço? Se tem duas panelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco mais, já dá pra começar A geladeira é das antigas, nem chega perto da inox O colchão vai ser no chão, depois eu compro a cana box Junto as suas coisas, vou pra cá morar comigo Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido E o barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague O barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague O barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em doze a viagem Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague